Mãe, eu sou o povo exclusivo e seu Eu sou abençoado, vivo ou mesmo em ti Mas todo dia o pecado vem Me chama, todo dia as propostas vêm Me chama, todo dia as propostas vêm Me chama, todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai 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 Mas todo dia o pecado vem Eu nasci pra te chamar de pai 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 Eu estou a visita de Deus Já ouvi na minha vida, agora eu vivo A vida de Deus e a vida de Deus Eu estou a visita de Deus Eu estou a visita de Deus Já ouvi na minha vida, agora eu vivo A vida de Deus Sejam bem-vindos E eis o que diz o Senhor Taticai o direito de justiça E ligai os oprimidos da mão dos opressores